Música Bom dia, todos do dia Hoje tá com cara de que vai chover muito Tô sentindo que não, gente Tava querendo fazer uma programação Hoje com meus pais Lavar meu rosto aqui Se eu vou escovar os dentes antes Ui, coloquei demais Vou lavar meu rosto agora Vou usar o pump aqui, tá? Pra quem não lembra, o sabonete líquido que tem aqui dentro É esse aqui da Paiú É com vitamina C, porque eu sou a 2 da vitamina C E também tem vitamina B3 Eu sou a 2 da vitamina C porque ajuda a clarear Manchinha, antioxidante E ele também tem efeito hidratante também Eu comprei ele na Shopee E aí eu coloco com um pouquinho de água E aí já fica assim, ó Aí quando passa por aqui Ele faz tipo um pumpzinho pra ficar espumoso E essa misturinha faz com que renda muito, gente Eu não tô lembrando agora Quando foi que eu comprei Mas tipo, eu tinha feito o teste no meu último No meu último sabonete líquido antes desse aqui Usando o pumpzinho E realmente durou muito mais tempo Desde então Eu gosto de usar Só que assim Tem dias que eu não uso essa escovinha, tá? Que vem aqui Eu gosto de colocar só na mão E passo Pra quem tem espinha Principalmente A pele tá machucada É bom você Não passar isso aqui Essa parte em cima Pode machucar Depois dessa hora Começou o frio Vem em casa Começou a tocar um forró Bem altão Então tive que começar A narrar aqui pra vocês, tá? Depois de ter limpado o rosto Eu vim com a vitamina C Da Príncipe Lembrando que a gente tá com o cupomzinho lá, tá? Aproveita e já renova aí A toalhinha de skincare 10% de desconto Quem não quer, né gata? Tô passando aí no meu ombro também Pra ajudar nessas manchinhas de espinha Que tá dando, gente Que eu tô odiando, ó Sério, eu não suporto quando aparece Nas minhas costas e no meu ombro Vim com o hidratante da CeraVe No meu rosto E no colo também Cuida do teu colo também Que coisa Depois vim com o protetor solar Aí mesma coisa Bescoço Aí eu pego o restinho Coloca ali no colo Eu gosto de cuidar do colo Junto com o rosto, gente Porque ali é a primeira coisa Que a gente vê Pega o solo igual Enfim Hidratante labial E fui fazer meu café da manhã Não é novidade pra ninguém, né? O meu banqueiro de café da manhã Eu coloco dois ovinhos aí, né? Frito esses dois ovos Tô na vibe do ovo mexido Gente, tinha uma época Que eu comi o ovo inteiro direto Deu uma abusada Agora só vai ovo mexido E olha lá Peguei a tigela e a balança Eu ainda levo como referência Um plano alimentar Que eu fiz em Rio Branco Mas eu já tô louca pra mudar ele Porque já muita coisa alterou Já não sigo muita coisa Mas tem coisas ali, né? Que eu pego como base Tipo o cuscuz O cuscuz sempre eu coloco 60 gramas Mas talvez nem dê mais certo Essas medidas Enfim, gente Tenho que fazer um novo plano Eu gosto de seguir medições Então pra mim tá tranquilo fazer isso Coloquei café com leite aí pra mim também E claro que nós queimamos da língua Porque faz parte Depois de tomar café da manhã Eu já logo tomo a creatina Senão eu esqueço E confesso que Depois de usar a creatina Gente, depois de umas duas semanas Assim, três Eu comecei a sentir mais diferença Mesmo nos resultados Sabe? Pra quem quiser aí Um link Quem forratinha de academia É só pedir nos comentários Que eu mando, tá? A creatina tava com preço bom Na internet Enfim, fui arrumar meu quarto Tentei de tudo Pra não desfazer A caminha da Ana Porque a Ana se estressa fácil, gente Aí como ela é dona da cama, né? Tive que fazer aí meus perrengues Pra poder a bichinha não se estressar E não pular Gente, vou me arrumar pra ir pra academia Junto com vocês aqui Mas deixa eu só Mostrar a situação que tá no meu quarto A minha mesa Ela tava arriando Dá pra ver ali, ó Começou por ali, ó Tanto que o buraco ali tá maior E aí tava vindo pra essa E essa aqui tava mais de boa Mas o parafuso, sei lá Tinha entrado aqui Então ela tava meio que solta também Aí a gente tirou logo Antes que acontecesse algum acidente, né? Até porque também Tinha uma placa Uma plaquinha assim de vidro em cima, né? Tinha uma notebook Tinha coisas de vidro em cima E se caísse Ia ser uma barulheira Muita coisa ia quebrar Enfim Então a gente desceu ela aqui Meu pai vai ver se consegue resolver isso hoje Enquanto isso Minhas coisas tão aqui na cadeira E olha Eu tava gravando também Ontem à noite O unboxing em vídeo curto Da edição da Glam, né? Da nova edição E aí Eu também fiz o unboxing Dessa belezura aqui, ó Vitamina C E o hidratante Da Drunk Elephant Vou me maquiar aqui pra academia Enquanto eu Falo pra vocês sobre esse kit Deixa eu só mostrar ele rapidão aqui, ó É uma marca que tá bem hypada No Teco Teco E aí Ele vem com a vitamina C Nesse kit, né? É um kit viagem É um kit pequenininho Porque não pode um kit muito grande Pra passar lá na revista Eles iriam tirar se tivesse não sei quantas ml lá, né? Pra não correr esse risco Ela me mandou um tamanho viagem Que veio esse Sério hidratante A coisa mais linda do mundo É pump E teve também a vitamina C E a vitamina C da Drunk Elephant, gente Você que prepara ela Desse lado veio o pó E desse lado veio a base de sérum líquida Eu misturei a base aqui dentro E aí eu chacoalhei por um minuto E aí ficou pronto Ele também é pump, ó Eu descobri isso na hora que eu tava abrindo Eu tive que pesquisar pra entender Daí vocês tiram como é a qualidade, né? Disse aqui Porque vitamina C é um negócio muito facilmente Estragável, vamos dizer assim Tipo, perder a eficácia Eu não lembro o motivo Já cheguei a pesquisar e tal Mas eu já vi muita gente falar Que realmente, rapidamente A vitamina C perde a eficácia E só por você ter que preparar na hora Quando você comprar Já diz muita coisa Sobre essa marca Ser muito, muito top do stop Pra não falar outra palavra E aí acaba ficando esses dois aqui, ó O tamanhozinho de viagem Coisa mais linda do mundo Tô com uma dó imensa de usar Porque ele é muito fofinho Eu nunca tinha chegado a pesquisar O preço dele Porque eu já sabia Que seria meio salgadinho o preço, né? Produto importado e tal Mas eu não sei Se é porque ele também tá no hype dele No Teco Teco Mas esse kit Esse kit, se eu não me engano Eu vi por 500 reais, gente Por aí Tem kit deles Um kit maiorzinho No tamanho maior Eu acho que tá tipo 900 reais E eu fiquei de boca aberta, né? Recebo, meu Deus Um dia estará na minha skincare Comprando daqui do Brasil mesmo Também tem esse porém, né? Realmente Se eu comprar esse skincare Desse tamanho normal Barrarem lá na hora De você passar na revista, né? Ela me mandou isso E também me mandou Esse blush da Pixi Eu acho O nome A Koya Juice Ele é tipo Em bastãozinho, ó Vou usar hoje Pra mostrar pra vocês Aqui abre Vixe, quase que eu arranco um pedaço Tem gente que passa diretamente na pele Eu acho que eu vou passar com um pincel Pra não correr isso de eu marcar Só que eu vou tirar esse aqui, ó Porque esse aqui toda vez Arranca um pedaço do negócio Esse aqui eu não vi o preço Aqui no Brasil Vou deixar aqui no Um print aqui Tô me sentindo aquelas meninas Não tem no Brasil, tá? Mas eu acho que deve ter, né, gente? Na Sephora Só que assim, né, gente? Eu tô com ele Porque a Sarah me deu, né? Aproveitei Que a bicha tá nos Estados Unidos, né? E aí ela me mandou Mas eu não compraria Não Não por agora Deus quiser, nome de Jesus Mas lá na frente, quem sabe, né? Mas eu vou estar usando blush hoje com vocês Pra vocês virem, tá? Mágico, né? Como a olhada dessa gata desaparece Pede Se eu pegar aqui na tampa também, né? Que eu também não vou despediçar Eu não cheguei a pesquisar o preço, mas Deixa eu ver Que agora eu tô curiosa Bem, acabei de ver na Amazon Tá... 180 180, né? No médio, assim, de 180 Deixa eu passar diretamente aqui Só pra poder frescar aqui com vocês Não vou esfregar, não Vou dar batidinha Eita, deixei marcado Não tô sabendo fazer o negócio direito Acho que eu prefiro passando Com o pincel primeiro, ó Acho que eu sinto que eu tenho mais controle Por aqui é mais higiênico, né? Também se eu pensar assim Se bem que se a gente tá passando o pessoal no rosto Deu pra passar aqui Dá na mesma, né? Mas enfim Obviamente Não usarei isso aqui pra ir pra academia Tá? Só tô passando aqui hoje Porque Quero mostrar pra vocês Já tem uns dias que eu recebi Ela aqui, né? Chegou E eu não tinha mostrado aqui pra vocês Eu só tinha mostrado lá no Insta Como é líquido Eu vou dar uma seladinha aqui nele, tá? Só que o blush Que eu não tenho blush nesse tom Eu até tenho, na verdade Mas é aquele da Falle Beauty Que não Não acho muito bom ele Ele marca muito É difícil de esfumar Então vou estar usando esse da Dubitina Vai acabar dando uma mistura aqui Muito doida Mas tudo bem Fica bonitinho Eu já testei Testei uma vez Justamente pra ir pra academia Porque Eu estava sem rolês À vista Então Eu já queria logo testar Então Que fosse o primeiro pra ir pra academia, né? O vídeo só ficar em casa Mas ó Fica uma coisinha bem natural Bem A coisa mais mega do mundo Eu vou ficar usando ele Pra sair mesmo Pra festas Ou pra rolês Que eu for Sair mesmo Bonitinho, arrumado Porque Quando você usa Um produto líquido Contorno Blush E inclusive a base, né? Quando a gente vai selar aqui E aí depois Sela ele Por cima ele dura mais tempo Então se você usa um blush líquido E depois Sela o blush Com um blush em pó Ele vai durar mais tempo, né? Então essa é a minha estratégia com ele Pra poder O blush durar mais tempo No meu rosto Durante a festa O rolê Enfim Pra não ficar com aquela cara pálida logo, né? Que às vezes acontece Ah, esqueci de contornar a minha sobrancelha Meu Deus Eu queria que ela tivesse comprado Aqueles produtos de sobrancelha Da Benefit Queria muito Eu sempre fui louca Por aquele negócio de sobrancelha Eu já fui mais, gente Eu era muito fissurada Com sobrancelha Quando eu era Assim Quando eu tinha na faixa De uns 15, 16 anos Minha adolescência Inteira Eu sempre fui fissurada Na minha sobrancelha Hoje eu sou mais de boa Antes eu, tipo Dava 15 dias certinho Eu já ia fazer a sobrancelha Não tinha um fio fora do lugar Eu ia pra escola Só existia passar Uma sombra na minha sobrancelha Não era Passar pra tuto solar Hidratante Limpar o rosto Com um sabonete Não era Eu jogava uma água No meu rosto E meu rosto Perfeito Ai Eu sempre fui de boa Com o meu rosto Nunca tive uma espinha, não Ai Minha skincare de manhã Era só passar Uma água no rosto Escovava os dentes Passava sombra De sobrancelha Na minha sobrancelha Mas eu passava de boa Eu não passava marcadão Não E é isso Às vezes passava Um hidratante labial No meu rosto E detalhe Quando eu chegava da escola Eu não tirava Sim Não tirava Às vezes eu ia andando Pra escola No sol quente De meio dia Não usava Pra tuto solar Gente Essas coisas ainda Vão aparecer na minha pele Não vai ficar barato não Mas fico feliz Que eu tenha Tomado a iniciativa Logo Quando eu Me mudei pra ser uma pessoa Que eu definitivamente Tomei vergonha na minha cara E comecei a cuidar mais Da minha pele Porque eu sabia Que aqui O babado ia ser mais forte Mais praia Se bem que hoje Eu não pego praia mais Mas enfim Pelo menos foi um incentivo bom Ó Pelo menos isso aqui Todo dia Pra ir pra escola Já tava ótimo Pro tuto solar E um pó Só pra selar Não ficar aquela coisa Melequenta Um balme Pra hidratar os lábios E deixar coradinho E aí a sobrancelha Que eu sempre fazia Tá ótimo Né menina Um blushzinho Mas enfim Águas passadas Não move muito lindos Né Outra coisa Que ela comprou Pra mim Foi uma t-shirt Uma blusinha preta Da Adidas Básica Eu falei pra ela Que eu queria muito Uma blusinha preta Básica E aí esse outro Ela mandou também Always original Tá escrito Os dois da Adidas Espero que dure né A intenção era pegar Uma marca boa aí Pra poder Durar mais tempo Ultimamente eu venho Querendo comprar Quando eu quero Comprar uma roupa básica Eu tô querendo comprar Pelo menos uma Que eu tenho certeza Que vai durar mais tempo Sabe Eu tô nesse dilema Com roupa de academia Também Eu tava noida Pra comprar uma roupa de academia Só que aí eu achei Melhor esperar Pra poder Quando eu comprar Eu comprar De marca boa Eu tô muito de olho Nas da Lupo Tô querendo comprar Só que aí Antes eu vou comprar Um tênis pra mim Que o meu tá realmente Pedindo socorro E aí eu comprando Esse tênis Eu vou comprar Umas leggings da Lupo Porque Pra durar mais tempo né Gente A gente gasta Porque é um animais Mas é uma peça Que a gente espere Que dure por anos Sabe Mas é isso meninas Eu mostrei pra vocês aí Meus recebidos From United States Né From Massachusetts Espero que As blusas Durem bastante Esse aqui eu tenho certeza Que vai durar muito Muito mesmo Que blush Dura muito Agora esse aqui Eu acho que essa primeira Que vai acabar gente Pensando se eu guardo Só pra ficar usando em viagem Mas enfim Vou pra academia agora Tenho que cuidar Tô lesando aqui E hoje é dia de glúteos Bora lá Esse dia na verdade Era posterior e glúteos Tá São os dois juntos E sempre minhas filmagens Deixam a desejar Porque vai que eu coloco No chão ali pra pegar Aí alguém passa E chuta meu celular Lá muito longe Aí eu fico nessa De só filmar desse jeito Oi gente Eu vou tomar um banho Rapidão aqui Porque a gente vai Passear lá na Acho que é Bica O nome Que é tipo Não é tipo É um zoológico Daqui de João Pessoa Que a gente nunca foi E a gente quer conhecer Minha menina A gente tá turistando ainda Mais de um ano Aqui em João Pessoa E a gente ainda conhece Nos lugares Mas pois é Eu vou trocar aqui De roupa Pra tomar banho Só não vou molhar o rosto Pra poder manter Aqui o produtor solar E o pó Pra ficar com a carinha Mais de saúde Aí eu troco de roupa E a gente vai Eu já vou cuidar aqui Pra poder dar tempo Rapaz Vocês tão num lugar aqui Que se o celular cair Vai ser uma queda feia Coloquei um macacão aqui Bem floresta Bem zoológico Que vocês vão ver aqui Olha Tem um tucano Ah vocês não conseguem Mas tem Tucano Tem flor Tem planta Tem azul Eu vou já mostrar pra vocês Pera Ele foi o guarda-roupa da Sarah No dia de ela De ela ir né Separei pra mim já Ele é bem confortávelzinho Ele é um macacão Aí embaixo é tipo um short style Tô usando esse perfume da Natura Pensando se eu pego ele de novo Na glam Trocar os pontos por ele Ver aqui a situação do bebê O cabelo Não tá até de boa Passar spray capilar Gostei de usar spray capilar assim Líquido mesmo Porque eu sinto que ele também não dá Mais peso assim no cabelo Sabe Quando o cabelo ele não tá ressecado Você só quer dar uma Um cheirinho e ajudar a pentear O spray Que é líquido né Ele É perfeito pra essas situações Ele não deixa seu cabelo É pesado Além de deixar cheirosinho né Tá um calor gente Meu Deus do céu Vou só deixar aqui um pouquinho preso Porque senão o desmaio vem Vou passar Esse hidratante labial tá Da The Skin Soul Tem uma corzinha Bem leve E vou levar ele na bolsa Vou pegar essa bolsa Porque eu vou pegar Uma rasteirinha da mesma cor Olha gente como eu tô O próprio zoológico Olha o tucaninho aqui No popô As plantinhas As florzinhas E aí eu vou pegar Essa rasteirinha Que é da mesma cor da bolsa Eu tenho um costume De ficar combinando Já vi Já vi uma dica aí Que é o certo Mas não existe certo na moda né É o que você se sente à vontade E aí eu vou tá usando Essa pirainha De formato de Boboletinha Gente hoje eu tô Muito Da natureza Enfim perfeito Se eu sentir muito calor Aí eu Prendo E vou tá com a boboletinha Na minha cabeça Gostaram E ainda combina né Com o detalhe da bolsa Enfim Bora lá Vocês vão conhecer lá Junto comigo Acabamos de chegar Olha que entrada Gente Vou mostrar pra vocês Lá dentro Olha o gavião Querem ver Gente Olha o gavião Júnior Crrrr Cucu Crrr Cucu Crrr Cucu Cucu Crrr Crrr Cucu E as cobras Tô aqui Pode, répteis Cheiro bom, eu não tô sentindo cheiro de que aqui Não tô vendo, cadê Gente, a grossura dessa cobra, pelo amor de Deus Cadê o resto dela? Aguenta Rapaz, eu acho que eu tenho um desse em casa, gente Isso foi jamais bonita Tchau 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 Tchau